E aí meus queridos caminhoneiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olha aí galera, hoje estamos no push da verdura nos cargas rígidas de novo Estou aqui com o nosso titanzeira, ó tem até um nozão aqui mano, vai a voar, cê tá doido galera Hoje estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães meus queridos Volkswagenzão titã carregado de verdura, bora que bora sem muita enrolação, temos uns KMs aí para a gente rodar hoje aí no titanzeira, hein galera, ó 9 toneladas aí a carguinha Topzera demais galera, vamos voltar aí um pouco no push das verduras novamente Vixe Maria, tá rebaixado, vai pegar, vai pegar o bigodão Nossa, já deixamos metade aí Saímos aí então de Luiz Eduardo Magalhães, acho que aqui é a região do Tocantins, para esse lado, ó Acelera o bruto velho, hein 13h34, 1h34 da tarde galera, bora que bora mano, o trecho não para, o agro não para, meu querido Olha aí ó, esse até que ficou uma combinação show de bola, de motor e transmissão galera, ó Não dá aquela trocação de marcha, né Oh, clima áridez daqui, hein Vamos travar aqui nos noventinha Ei, é Deus e nós do sertão aqui, hein Ó, cacetada mano, será que é? Será que tá arqueado, hein? Abençoado por Deus, meu querido, e bonito por natureza Chuma papai Olha aí rapaz, que paisagem diferenciada do Tocantins aqui, hein Eu acho que é Tocantins para esse lado, hein galera Nosso destino é Gurupi, no Seasa de Gurupi Muito bem Olha aí rapaz, dá noventinha, parece o nosso bullzão lá, o Marco Polo Paradiso G6 Tava noventa por hora, parecia que tava sessenta galera, olha Que coisa doida, meu pai, hein Vamos que vamos no push da verdura Galera, o pessoal tem falado que agora, ó, setentinha por hora aqui, ó Que agora sim, alguns aí que baixaram o mapa PR Brasil Conseguiram aí carregar as cargas rígidas, né galera A gente fez vídeo aí de como fazer o carregamento das cargas rígidas, né A gente tem que chegar de rézinho pra carregar Que bom, cara, que eu pude ajudar vocês aí, hein Que bom que deu certo pra vocês Olha aí, galerinha, ó, estradinhas Eita, é dessas que nós gostamos, hein Será que é muito trecho, galera, que a gente vai pegar assim? Mais sessentinha aí mata nós, né pai Esse Titã aqui, galera, ele é diferente Daquele outro que a gente jogava antes, né Esse aqui é uma outra versãozinha Lembrando, sempre o link aí na descrição, tá E... Não que o outro que a gente jogava, o outro Titã Fuscão É... Ele também tem a opção de carroceria de cargas rígidas, né galera Que o outro Fuscão, a gente tem um ronco mais forte, né Esse aqui não tem um ronco tão... Revisa do Estado Tocantins e Bahia, galera Olha aí, ó Mas o outro Titã Fuscão também que a gente joga É bacana também, galera É show de bola Taguatinga Muito bem Vamos... Ih, ó Chuva, meu querido Vamos fazendo o desvio aqui em Taguatinga Eu já notei que pra esses lados aqui, galera A gente tem mais chuva Eu já tava reparando nisso, hein Tem mais chuvas aqui pra essa região aqui, hein Polar Fisch Tá bom que assim dá uma lavadinha aí no nosso Volkswagen Esse aqui o... O ronco já é mais abafadinho um pouco, né Mais da hora, hein Vamos só fazer um desvio aqui em Taguatinga, né 100% Senão eu ia parar ali na... Na oficina Mas tá 100% Show de bola Concessionária Isso Tá indo a descoberta 300 e poucos km, né, galera É a que nós costumamos pegar aí O Radovski Nossas viagens de busão continuam, hein, galera Logo, logo nós vamos ter outro busão na área, hein Volte sempre a Taguatinga Opa, olha aí Como... Ah, galera É que agora que eu reparei, ó É que os vidros estão um pouco escuros, ó Ah, esqueci de mexer nos vidros É que eu olhando assim, ó Não aparentava ser tão escuro É, tá um pouco escuro Não tá tanto Mas eu não sou muito fã do fume Do insufilme nos vidros, né, galera Ah, tem gente que curte Que combina com o caminhão, né Mas... Na hora de dirigir Eu acredito que a noite Fique... Eita Olha aí, cara Nem vi que ela já tava lá 90, ó Eu acredito que a noite Deve ficar bem ruim pra dirigir, hein, ó De dia já tá um pouquinho mais escuro Rapaz A noite a coisa deve ser cruel, hein Olha aí Não... Olha aí, rapaz Vira Que demônio que não vira, homem Cruzes, galera Vou ter que ir mais na manha, hein Será que a chuva causa... Um efeito aí no... No... No caminhão Tô sentindo umas falhas No som da chuva, galera Taipaz Do Tocantins Nossa, é um nomezinho, hein, galera Tudo Eu vou ter que testar o outro Titã também Na carga rígida Ver se ele fica... Outra concessionária Ó, um estilo lá na frente Manter a postura, né Volte sempre Vamos voltar, sim BR-485, galera, ó Destina Gurupi Acho que é assim que fala, hein Gurupi Estamos aí hoje, então, galerinha No push das verdurinhas, hein Vamos levar aí umas verduras pro Ceasa Ó, aqui já... Coisa boa Já se foi a chuva, ó Só um trechinho Eu achei que pra essas regiões aqui A gente ia pegar umas estradas mais ferradas, né, galera Mas não, tá Super de boa, ó Tem uma lavadinha no Titãzão Então, bora Vamos Seguindo o nosso trajeto Sem café, né, galera Sem café fica difícil aí pra nós, hein Ó, eu acredito que É por conta da chuva Vou tentar fazer a curva Ó, mesmo nível de curva, ó Olha aí, ó Acredito Que é por conta da chuva, galera Olha, eu acho que essa aqui ainda foi mais um pouco fechada Do que aquela outra que a gente fez passado ali, hein Ó, olha só Curva fechada Nossa senhora Meu pai do céu Certeza, galera Agora eu acho que eu tirei minha dúvida Certeza que é por conta da chuva Chapada da Natividade Ah, já tive pra essa região aqui, galerinha Chapada da Natividade Vamos cravar-los aqui no, ó No ventinha Simbora, galera Vida de caminhoneiro é assim É, pegou a estrada Cai na estrada E tchau e benção, meu amigo É, uma coisa curiosa também, né, pessoal Ainda Ainda não Entrei em modo multijogador E nem em modo online, né Eu também tô bem curioso nessa parte aí Do modo online O pessoal às vezes me cobra pra gente fazer umas Rodar um pouco Em comboio, né Pra gente fazer umas viagens bacanas Bater um papo da hora Cara, eu quero muito Eu quero muito fazer isso aí, galera É, a questão do tempo, né A gente tá um pouco Vou também passar aqui, ó Se o tio ali passou Por que que nós não podemos É, em questão da galera aí Às vezes que me chamam a gente pra jogar, né Não é Às vezes fala que o Lucas é meio Lobo solitário, né, galera Às vezes pior que eu sou um pouco mesmo, assim É, sou meio, assim, solitáriozão, galera É, 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 solitário da estrada Vamos dizer assim, né Mas não Quero ter experiência, assim, de De trazer aí De entrar uma hora no modo online, né Pra gente ver como é que funciona bem certinho Sou bem cruzão nessa parte Nunca entrei E uma hora eu vou entrar nessas daí, galera Só pra gente ver como é que é Que funciona esse esquema aí Deve ser bem bacana Conhecer gente nova, né É, não sei Não sei se serve Modo online com mod Cara, deve ser bem burocrático A parte do Modo online com mod, né É, mas nem que a gente Entra no original ali Sem mod Só pra Ver quem que a gente encontra Perdido por lá, né 130 kmzinho Vamos fazer um pequeno desvio aqui agora Será que é estradas Estradas de barro Dojão de barro Ou estradas pavimentadas Isso aí Junta no freio Freio motor Tá funcionando, hein, galera Olha o verdureiro ali, ó Eita Olha aí, rapaz Acho que a gente vai Lá na frente Eu avistei um trechinho, hein 100 kmzinho Praticamente, galera Será? Olha lá Olha aí Vamos ver Ixi, cara Pior que eu tô rebaixado, hein Pra esses lados aqui A gente tem que ter uma Atenção Olha lá, ó Olha o terrão bravo, hein Vamos ver, né De repente Nós fizemos um push De gado, né, galera Vocês lembram aí Com o FHzão aí 16 Uhul Vamos embora O FHzão 16 Mano, passou por umas estradas Galera Eu vou falar pra vocês, hein Excepcionais aí De terra, hein Show de bola É, ele tá rebaixado Mas a A estrada aqui Tá permitindo Indo Indo Bem Por enquanto, né Como é que é o nome? Gurubi, galera 12 toneladas, né, galera A carga é de batata E como a gente sabe E como a gente sabe As cargas rígidas É uma carga fake, né, galera É uma carguinha Que a gente põe aqui Eu coloquei umas laranjinhas Eu tentei Achar umas cargas de laranja Mas não achei Opa, é só um trechinho O governo Só botou um pedacinho Do dinheiro no bolso Que na verdade O legal, né, galera É a gente combinar Tipo, ó Se a gente vai carregar Batata A gente pode colocar A carga de batata, né Só que eu fiz ao contrário Eu coloquei Primeira carga de laranja E eu não achei A carga de laranja Então Mas ficou Tá beleza Combinou aí, ó Ficou bonitaço Aqui sim, galera A estrada do futuro Mano, velho Câmbiozão Sete Oito marchas Não tem nem cama Pro motorista dormir, cara Que que é isso? Mas tem teto solar, mano Aí, ó Titãzão Tá marcando presença Mas quando vai botar O volantão aqui Meus queridos A gente vai fazer Altas viagens Toppersons, né 50 kmzinhos Pra nós chegar No destininho Quando parece que Quando tem Bastante reta Assim, né, cara Parece que a viagem Rende pra caramba, né É que na verdade Acho que o que toma Um pouco tempo Nós É quando é cidade grande Muito semáforo Muito cruzamento É muitas saídas É rodanel É anel viário Ah, aí Aí complica Eu acho que São Paulo Rio de Janeiro Aqueles lados ali Cara, ali Deve ser horrível, hein Vamos chegar Durante o dia ainda Achei que a gente Não ia chegar Durante o dia Saímos Era 13h30 Mais ou menos 1h30 da tarde 300 e poucos km Dá bem certinho É meio dia de viagem Se nada acontecer Nenhum desvio Acidente com bloqueio Na pista Nem nada Nem nada, né, galera Cara, que mania Que eu tenho De andar em cima Dos tarugas Aqui, bicho Ô, mania Braba, hein Carguinha Tá bem amarrada, hein Estamos chegando Em Gurupi Galerinha Parece que é Cidade pequena Pelo jeito, hein Ah, esses caminhãozinhos Silencioso, mano Olha aí, ó Nem parece Na próxima Eu vou cuidar O vidro, galera Eu vou ter que Depois dessa viagem Aqui eu vou chegar Numa Numa oficina aí E vou E vou trocar Esses vidros Aqui, hein Quase que não venci É a curva, hein É, acho que chegamos Gurupi Ó, a empresa Não, achei que era Empresa, cara Vi as mercadorias Ali, ó Pelo menos O mapa oferece Um 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 cenário Diferentes De cada cidade Pessoal, ó Show, cara Tá surpreendendo Bastante o mapa, hein Vamos ter que Atravessar O tal do Gurupi Aqui, ó Vamos virar Na manha Porque parece Que o trem Não vira, rapaz Olha, é tipo Um porto ali, cara Não é porto, né Aqueles bagulho De container Que da hora Muito bem, né Meus queridos Chegamos ali No nosso destino Pose Vamos encostar aqui Descarregar Tomar aquele banho Fazer a nossa Boia, né E procurar O próximo fretão Pra nós Aí, hein Fica escuro Até o retrovisor, galera Olha É do cara Esqueci do vidro, galera Às vezes é tanta coisa Que a gente Acaba Esquecendo um pouco De alguns detalhes Cazinha ali, ó Já vi o barracão, ó Vamos parar aqui, né Alegurezão Olha que top, cara Dafzão Mano, esse é o novo Daf É o XG XG XG+, cara Ah, vou ter que fazer Umas viagens Com o Dafzão, hein Galera Que louco, hein Seria... Não, não é aqui Meu amigo Ei, cara Lá vai o Lucas E suas cagadas, hein Era lá no outro, cara Acontece Acontece com os melhores Motoristas Ou era por lá Mesmo Bem-vindo a Gurupi Quer ver que tinha uma entrada por lá E eu não vi Eita Ah, é normal os caminhoneiros Ficarem meio perdidos Aqui, né Não, não Não tinha, não Tá certo Antes era eu Que tava errado, galera Muito bem Aqui mesmo Show Força nesse braço, rapaz Tá louco Solzinho Finalzinho de tarde, hein Vamos encostar aqui pelo Seasa mesmo Esperar que a gente consiga descarregar hoje Quer ver que a gente não vai conseguir descarregar Tá Geralmente tem caminhões que A gente não tá conseguindo descarregar aqui no No mapa BR Brasil, galera Mas Vamos ver Vai que aqui dá Não deu É, infelizmente Depende O Atego O Atego A gente acho que conseguiu Fazer a descarga, né Mas Olha aí, ó Opa Eu achei que ia dar, cara É Infelizmente Não deu, galera A gente vai ter que pular de novo Enfim Ainda que temos essa opção Da gente poder pular aí, né A parte do estacionamento Beleza, galera Muito show, mano O link vai estar na descrição aí Do Titãzão aí Pra vocês poderem baixar E quiserem fazer umas viagens com carga rígida Dê no like pra ajudar o Lucão Desculpa aí o braço do volante Que o cara não é muito bom, né Se inscreve no canal Compartilha o vídeo pra ajudar E até a próxima Fui!